Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Esse é o salatiel, caralho, só lança as bravas E aí, Biel, divulga! É na ZM Fux, porra Isso, isso é devol pra caralho, porra Muito respeito pra tropa da marraquetada, porra Posso falar? Aí, pro doze do Singa Pega a visão, pega a visão Piquez e gostosinho naquele clima, porra Só a sucessagem, climinha de montanha, porra Caralho, na zantura Muita putaria, porra Muita putaria Ai, gosta de putaria, né? Gosta de putaria, né? Gosta de putaria Gosta de putaria Gosta de putaria Gosta de putaria Cadê essa de putaria? Faz a tocha tão tremendo Cadê essa de remoto? Faz a tocha, vai, vai No peleu, no peleu, vou que cê doce Apaixonou Essa é a tropa da marquenta Que te pega sem amor Essa tropa da maquiantada Que te pega sem amor Essa tropa da maquiantada Que te pega sem amor No pelo eu vi, no pelo eu vou Que esse é doce e apaixonou Essa tropa da maquiantada Que te pega sem amor De manhã, de madrugada, de tardinha Ou de tarde, onde é? Ai, vem pro doce que tem sacanagem Onde é? Vem pra frugão, nem pra suca atrás Onde é? Vem pro doce que tem sacanagem Onde é? Vem pra frugão, nem pra suca atrás Vem, vem, vem pro doce que tem sacanagem Vem, vem, vem pro doce Os amigos que é você Vem, vem, vem pro doce A nossa tropa que é você São cantigoto e remoto Faz a tocha tá tremendo São cantigoto e remoto Faz a tocha vai, vai Vem, vem pro doce que tem sacanagem Os amigos que é você Vem, vem, vem pro doce que tem sacanagem Vem, vem pro doce que tem sacanagem Eu vou passar sem to de montar Não é da bota, de manobra vai Volta, de cara, de cor, volta, nem piruca Então vá puta gostosa, então vá puta gostosa Hoje tuda buceta em cima da PCJ Então vai puta gostosa, então vai puta gostosa Hoje tuda buceta em cima da PCJ Então vai puta gostosa, então vai puta gostosa Hoje tuda buceta em cima da PCJ É o terror da norte dominando toda a favela, caralho